A empresa Águas de Valadares montou um plano de 100 dias para atender demandas de saneamento em Governador Valadares. A nossa equipe de reportagens esteve no bairro Figueira do Rio Doce e ouviu moradores. Segundo eles, buracos foram abertos para tentar resolver os problemas de esgoto, mas não foram finalizados e falta água nas torneiras. Então, problema de esgoto e de água, né? É, nós vamos falar agora de outro bairro. Tá aí a reportagem, pode balançar. Buracos, esgotos entupidos e poças nos bairros. Tem água na rua, mas não tem nas caixas d'água. Essa é a realidade do bairro Figueira do Rio Doce. Segundo os moradores, a sensação é de abandono e a busca na resolução dos problemas perdura há muito tempo. A água de esgoto tá voltando, fica aquela água imunda no meu quintal. Eu já fui lá, já reclamei, eles não vêm. Já mandei filmagem e só tá falando que vem e não vem. Foram praticamente, assim, uma semana sem água. E de três, quatro dias pra cá, tá oscilando. Oscila, cai durante a noite e durante o dia fica sem água. Nós estamos ficando mais sem água do que com água. Eu gostaria que viesse a arrumar e olhasse pra gente aqui no bairro. Nós estamos esquecidos aqui. As reclamações evidenciam a importância do acesso ao saneamento básico, para a saúde, para a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Funcionários da equipe de esgoto da empresa Águas de Valadares realizam um mutirão e o foco é o bairro Figueira do Rio Doce. Segundo Bia Rodrigues, coordenadora de responsabilidade social, a ação faz parte do plano de 100 dias da empresa para melhorias no sistema e uma rápida resposta operacional. De acordo com ela, a ação tem como objetivo atender com urgência as ordens de serviços que estão abertas há mais tempo. Nós estamos aqui com a Águas de Valadares fazendo um mutirão de serviços. É o Águas em Ação. Então a gente tá atendendo bairro como Figueiras, Castanheiras. Já estivemos no bairro Planalto e Vila Bretas atendendo as chamadas de ordem de serviços de desobstrução de ramal de água, desobstrução de esgoto e melhorias no cavalete. Com relação à falta de água, nossa equipe técnica também deu suporte com o abastecimento do caminhão-pipa e também já foi feito algumas manutenções emergenciais que já melhorou e já trouxe a seguridade do reservatório e normalizou o abastecimento de água aqui na região. Foi feito algumas manutenções emergenciais e alguns rompimentos de rede grande também provocaram aí o desabastecimento. Mas já foi trocado algumas peças, já foi feito algumas manutenções que já normalizou esse abastecimento. Em resposta aos problemas no abastecimento de água ou esgoto, a coordenadora reforça os canais de comunicação com a empresa. A gente conta com esse apoio da população para que realmente procure os nossos canais de atendimento, né? Que a gente não tem como estar em todos os bairros e saber de tudo. A gente tem pontos focais, a gente tem líderes comunitários, a gente tem a imprensa que nos comunica, mas você, morador, você, cliente, ligue no nosso 0800-321-3001 e faça a sua solicitação. Essa solicitação, ela vai para uma programação e as equipes conseguem atender com maior agilidade. É, e quando não atende, a turma aciona a imprensa mesmo, né? É, a turma aciona a gente aqui, manda mensagem no Instagram, Facebook, WhatsApp, WhatsApp nosso, pessoal, WhatsApp da turma da produção, do pessoal, no nosso aqui do Balan Geral. E esse 0800 aí é o canal direto, né? Mas quando a pessoa não consegue, ela busca, né? Busca o canal que ela, que lhe convier, né? É, o importante é atender a população, né? É atender a população. O que tem de reclamação de falta d'água, ali no meu WhatsApp, e na minha rede social, não é brinquedo, não é brinquedo. Aí eu estou respondendo o pessoal lá, encaminho para a produção e falo assim, a turma mantou um plano de 100 dias aí, ó. Acho que no prazo de 100 dias isso vai estar resolvido aí. É, reclamação de esgoto, para todo lado. Vamos guardar, vamos guardar.